Fala galera, ah não, quem matou o C? Galera, eu estou aqui com o Luigi, trazendo mais o Luigi pra vocês E a gente está trazendo aqui standoff Aqui Luigi, aqui, sou eu, sou eu É o C? Sou eu aqui, ó Aqui ó o Luigi O Luigi é um ladrão como sempre, né? Que se fodeu Você vai pra tua casa agora Tá bom, tô indo Compre uma arma aí pra você Mas tem muito caro aqui do teu time Tomando essa bundinha Quem que me atirou? Agora tem dois aqui, você se prepara aí Cadê? Cadê? Eu tomei um tiro na cabeça Caraca, tem um cara com um capacete aqui de... De havaiano Boiola Toma! Se fodeu Ganhei uma arma nova Ih caralho, não me atira não Aí morreu Boiola, toma Será que tem como você entrar no negócio? Tem, né? Menos se o cara ia atirar em mim Galera, eu e o Luigi está contra contra E está muito da hora isso Aqui em cima, ó Aqui em cima, Luigi Estava lá em cima Caralho, duvido de você me ver aqui Se fodeu Ah, você está aí dentro, né? Você está aí dentro, né? Ah, não Você pode compartilhar nenhum Você está aí dentro, né? É que eu desbloqueei, né? Você está aí dentro, né? Se fodeu Você me levou só um Aqui, agora chegou eu Ah, você quer, né? Você me matou, né? Agora senta a minha fúria Fica aí Cadê você? Estou aqui na base Está nada? Estou aqui na base, bebendo café Você vai se foder Você vai se foder É, morreu Não morri não Só outra Toma essa, baleia Se foder Toma essa Se foder Seu amiguinho aqui morreu Ah, seu meu amiguinho Não eu, né? Eu vou matar você na pistola Só de meia tesa Caraca Ah, você está aí dentro Ah, você pode ver onde eu estou? Ah, você está aí dentro, né? Vai lá me pegar Você pode ir Estou preparado Está muito Vem aqui, Joãozinho Ai Eu estou lá dentro Matei você Eu não Acabei de renascer Caraca Eu te matei mesmo Não, estou aqui, vem Vamos Te matei, velho Nem acredito Caraca, tem um cara bugado Ele te matou Se morreu Galera Está meio difícil conversar Porque eu e o Luigi Estão contra-contra E aí Ficam a atenção Donada do caralho Então Se tiverem A gente está falando menos É por causa Desse jogo aqui Porque É meio difícil Falar com atenção Aqui nesse jogo Porque vocês sabem É um tiro Uma morte Nesse jogo Então Cadê? Vem cá Vamos ser parceiro Vamos ser parceiro Vem cá É sério Vamos ser parceiro Agora Galera Eu e o Luigi Vamos ser parceiro Agora Cadê tu? Quem te matou? Amanhã a gente pode ser parceiro Amanhã? Por que amanhã? Quem que a gente pode ser hoje? Pera aí, para Desculpa Eu pensei que era outro Ah não Foi o outro cara Que te matou Ele Ah não Quem está te matando? Ah Vem cá Aqui atrás Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Olha a bala do tiro O que? Olha a bala do tiro Ah não Se os caras Filha da puta Ficam matando meu parceiro Os caras chegam e matam você Espera aí Mata ele Mata ele Mata ele Sou eu Sou eu Para de atirar Caraca chegou A gangue do Stray Eu estou aqui Eu estou aqui Tá bom Não me mata então Entra aí na casa Não vou ficar Nem periguete Andando em cima Que nem periguete Eu vou te matar Não vai nada Ah um cara me matou aqui Ih você também foi morto por outro Nós dois Vai entra aí Cadê eu sei Cadê eu sei Luíde eu estou aqui fora Não me mata Qual é essa a bala do tiro Qual? Essa daqui Cadê eu sei Eu estou aqui Eu estou aqui Cadê? Eu sou eu Cadê? Não é eu que te matei Eu estou aqui dentro da sua base Você está no teto? Estou É o C aqui? Não Não é É eu aqui Não para 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 Quem está me atirando? Será? Será que é o Luigi? Era o Luigi Para de atirar O que é isso? É isso? Espera aí É o C Por que você me atirou Agora eu te mato Eu não sei como é que você é Estou aqui embaixo Não vou te matar Vem cá A gente vai ser parceiro Cadê eu sei Caraca Não fui eu que te matei Foi o cara ali Do meu lado Aqui Acabou a partida Galera A gente vai para outra partida Aqui rapidinho Galera Começamos outra partida O Cauê Galera O Luigi Ele está tentando entrar Ele teve que sair do jogo Aí deu um rolo Aí a gente teve que cortar Foi um desabarelo aqui Foi Meu Deus do céu Só que agora o Luigi Vai ter que jogar em outra fase Meu Deus do céu O Luigi Ele vai jogando em outra fase Galera Enquanto ele não chega aqui Ai morre Tá ligado meu irmão Ele deu um cabelo Ah Snare Beat Seu cara Eu vou jogar em secreto Eu também Galera A gente está Eu estou aqui Matando todo mundo Eu estou aqui Só na motoeira Matando todo mundo Galera Eu vou usar meus poder saiedinho Só bem cara Agora eu dei um corte ali Que o meu jogo travou Ai galera Ai galera Ai Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá ali Tá ali Que eu vi você aí Tá ali Que eu te vi aí Não me engana não Que eu te vi aí Aqui é o Samurai Mito Samurai Morre aí Toma E aí Tá chacoalhando menino Só foi uma mostração desse jogo Cadê Galera A gente vai continuar mais um pouco Mas Só que daqui a Eu vou acabar o vídeo Daqui a pouco O que é que é isso Cadê tu? Eu vou pegar o e-mail Ai Cadê os Olha lá Ali ó E eu tô na face das casas Essas casas aqui ó Ai Galera Muito obrigado A todos que vocês Eu te tiro Um grande abraço Fiquem bem E aí Obrigada.